O que a maioria das pessoas não sabem sobre o enraizamento das orquídeas é que simplesmente sozinha a planta vai enraizar não precisa ficar utilizando produto, um monte de coisa, né? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês sobre como ter plantas com raízes fortes, saudáveis, desenvolvendo sem precisar gastar nada com produtos pra enraizamento Quer saber como eu faço isso? Como eu consigo esse desenvolvimento que eu sempre tô mostrando aqui pra vocês sem uso de enraizadores nem nada disso? Acompanha o vídeo de hoje, mas antes vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever pra mais dicas e bora pro tema de hoje! Então, pessoal, como vocês sabem, o enraizamento é a parte mais importante das orquídeas porque sem raízes a planta não desenvolve sem raízes ela desidrata, ela enfraquece, não consegue florescer de forma saudável E pra gente ter um enraizamento saudável, a gente precisa simplesmente seguir algumas regras Ah, eu posso adubar, eu posso jogar algum produto? Pode, não tem problema Porém, se você tá começando agora, não tem nada pra utilizar nas orquídeas só tem uma plantinha aí, quer fazer ela enraizar, quer fazer ela desenvolver saiba que não é necessário utilizar um monte de produto pra ter brotações grandes, fortes, né? E principalmente raízes saudáveis Primeiro passo, eu passo aqui pra vocês sempre, né? Esse primeiro ponto aí, que é sobre o replante Gente, nunca fica deixando demais a sua planta no mesmo vaso, no mesmo substrato principalmente quando você comprar porque isso, né? Já é um assunto que a gente já falou bastante aqui no canal mas só pra relembrar, é uma coisa que vai debilitar a planta vai fazer a planta perder as raízes, apodrecer essas raízes, né? Então, o primeiro passo é replantar o quanto antes Segundo passo, não fica, agora sim, eu tô testando um cultivo bem legal aqui o resultado tá sendo incrível, mil vezes melhor não fica entupindo a planta de substrato por mais que o substrato seca rápido por mais que tá tudo certo, né? Eu aconselho vocês colocarem o mínimo de substrato possível porque esse é o desenvolvimento que vocês vão ter Essa planta aqui é um oncidium, né? Que eu replantei aqui com substrato só no fundo uns pedacinhos de carvão só no fundo Olha ali o enraizamento Esse oncidium aqui, gente eu não usei nem o adubinho orgânico Olha só pra vocês verem Sozinho a planta já consegue desenvolver já consegue enraizar Utilizar adubo é bom? Sim, fortalece a planta O intuito do adubo é fortalecer ela Fortalecer a planta pra que ela consiga desenvolver bem emitir brotos cada vez maiores e desenvolver hastes maiores ficarem mais fortes e tudo mais Porém, o adubo não é ele necessariamente que vai fazer a planta enraizar é o ambiente e o jeito que você plantar Cultivo com raiz livre sem ficar entupindo desfagno em cima da planta traz um resultado muito bom mas aí a gente vai ter que manter uma umidade legal Então assim, são pontos que se ligam um no outro pra que você consiga ter um desenvolvimento Gente, uma plantinha se ela tiver verde se ela tiver uma geminha de brotação verde vocês podem observar a gente às vezes vai mexer numa planta cai um bulbo, uma batatinha lá embaixo no chão você nem vê, não faz nada com a planta ela brota e desenvolve um cakezinho, uma mudinha Por que isso acontece? Porque naturalmente a planta vai gastar toda a energia que ela tem pra enraizar então não é necessário ficar utilizando muita coisa inclusive não aconselho vocês ficarem utilizando o enraizador demais essas coisas porque isso pode atrapalhar na floração da planta e tudo mais então assim, simplesmente o plantio na hora certa sem ficar esperando sem ficar deixando a planta debilitar naquele substrato velho que vem plantou na hora certa e principalmente deixou as raízes confortáveis ou seja, sem ficar entupida de substrato raízes mais livres o desenvolvimento vai ser esse que vocês estão vendo aqui olha só, isso aqui é um broto novo de um denfal que a gente simplesmente ele chegou aqui pra mim e eu fiz o plantio dessa forma tirei o substrato velho amarrei num tronquinho deixei raízes livres a planta desenvolvendo super bem não desidrata, pessoal fica super lindo a planta desenvolve perfeitamente você não vai ter problema com apodrecimento muita gente tem dificuldade em cultivar orquídea por conta de apodrecimento a planta sempre começa a apodrecer broto, raízes e tudo mais fazendo o plantio dessa forma você não vai ter mais esse problema então é uma dica legal esse tipo de plantio com as raízes livres porque igual eu falei testei bastante aqui e ele se assemelha com o ambiente natural da planta aí algumas pessoas vão falar assim ah, mas no ambiente natural não tem um vazinho e tudo mais sim, mas quando a gente planta um orquídea no tronco o que que acontece? as raízes ficam livres, não é? não fica nada ali entupindo a raiz fica livre do jeito que é na natureza e tudo mais quando a gente planta em um vazinho com substrato só no fundo vai ficar praticamente a mesma coisa raízes livres vai chover você vai molhar vai ter muita umidade pode até ter muita umidade mas rapidinho vai secar então as raízes das orquídeas eu já falei pra vocês aqui elas se desenvolveram ao longo de milhões de anos pra poder captar umidade, ambiente e nutrientes dessa umidade também desse ambiente porque na natureza não tem adubo não tem nada então a umidade do ambiente que tem aqui a planta já vai conseguir captar essa umidade vai conseguir pegar alguns nutrientes também e isso acontece quando as raízes estão aí se desenvolvendo perfeitamente então a planta tem que estar bem enraizada bem desenvolvida e principalmente sem ficar muito encharcada tá bom? pode adubar sim não tem problema eu adubo as minhas plantas esses últimos dias já deve ter quase um mês que eu não estou mais adubando porque estava chovendo sempre no dia e eu deixei livre aqui sem adubo por conta que a água da chuva já ajuda no desenvolvimento e tudo mais então assim adubação não é um fardo que a gente vai ter que carregar o ano inteiro e se não adubar uma semana não tem mais jeito a planta não desenvolve não lembra na hora de adubar que você está alimentando a planta fazendo ela ficar mais forte pra que ela desenvolva mais rápido porém pra que ela enraize pra que ela mantenha raízes verdes saudáveis desenvolvendo raízes cada vez mais bonitas né e não apodreçam essas raízes precisa de uma umidade no ambiente e precisa que essas raízes não estejam muito abafadas muita gente vai plantar uma falenopsis entope ela de substrato até aqui em cima isso não é bom gente então assim essa planta aqui ela está sem substrato nenhum tá vendo? sem nada eu simplesmente coloquei no vaso e pronto foi isso aí pronto olha ali o tanto de raiz nova que desenvolveu o tanto de pontinha nova de raiz saindo a planta não teve mais problema com manchas nas folhas tá super linda essa aqui do mesmo jeito essa aqui eu coloquei um pedaço de carvão porque ficou meio vazio o vaso e aí eu coloquei mas olha o desenvolvimento não necessariamente você vai ter que plantar sem substrato não gente quiser colocar substrato coloca no fundo do vaso igual eu fiz o plantio dessas capiléias aqui esses dias essa semana praticamente ó substrato no fundo mas coloca a planta por cima depois que você colocou a planta deixa as raízes assim não fica colocando substrato por cima não assim a planta vai começar a desenvolver raízes novas né então e principalmente replantar na hora certa essa planta que estava num substrato ruim vocês podem ver que danificou a maioria das raízes agora está saindo dois brotos logo logo ela já vai estar enraizando aqui vão ficar várias raízes por cima do substrato ou seja sem umidade demais a planta vai enraizar vai se desenvolver pode chover pode ter umidade dificilmente ela vai apodrecer raiz e ser atacada por alguma doença então assim o que eu quero passar aqui pra vocês não é um produto não é uma coisa que você vai jogar nas plantas e fazer enraizar e sim o ambiente e o jeito que você cultiva plantou uma orquídea deixa lá algumas enraizam em 10 dias outras em 15 dias outras em um mês outras demoram um pouquinho mais o que importa é não mexer muita gente não tem enraizamento não tem desenvolvimento nas plantas porque não consegue esperar um tempo da planta se adaptar e começar a enraizar e isso é muito importante pessoal a gente dá um tempo ali pra planta conseguir se adaptar porque não adianta você pegar fazer o plantio depois de uma semana tirar ela e plantar de outro jeito diferente em um vaso diferente mudar o jeito do plantio ela vai se debilitar totalmente porque ela primeiro vai ter que se acostumar no ambiente que você colocou ela vai se adaptar ali quando ela já está no finalzinho da adaptação e começando a querer enraizar e desenvolver a pessoa tira e coloca no outro lugar vai iniciar um novo processo de adaptação e aí todo esse processo cada vez que você muda que você replanta debilita um pouco mais a planta então é importante isso a gente plantar deixar no cantinho certo manter a umidade correta nunca deixar totalmente na sombra a umidade ambiente é super importante quando vocês melhoram a umidade do ambiente de vocês as raízes novas vão sair mais rápido o ano todo não vai ser só em uma época específica vocês já observaram que quando começa a chover elas começam a enraizar super bem porque tem os nutrientes da chuva e tudo mais mas isso no período mais seco do ano a gente aduba a gente joga os adubinhos igual eu falei pra vocês pra poder fortalecer as plantinhas mas o que faz mesmo enraizar é a umidade quando chove a umidade do ambiente aumenta então fica melhor pra planta enraizar ela vai se sentir mais segura que tem umidade ali pra que ela conseguir gastar essa energia pra poder sair raízes novas e aí a planta vai desenvolvendo vai crescendo vai enraizando e aí quando é no período mais seco se a pessoa não molha direito não tem uma umidade boa no ambiente dificilmente elas enraizam as raízes custam sair quando são fracas não enraiza direito e tudo mais então é muito importante isso umidade no ambiente vocês podem ver que aqui no orquidário já tá cheio de planta pra tudo que é lado porque isso consegue manter a umidade aqui dentro e essa umidade auxilia no enraizamento das orquídeas junto com raízes livres passando ventilação ali sem ficar entupido demais as únicas plantas aqui que tá entupida demais de substrato é esses catacétons aqui que eles já chegaram pra mim né desse jeito então como tá emitindo haste eu vou esperar acabar a floração deles eu não tô nem molhando direito eles mais tá só quando chove mesmo e aí depois eu vou plantar em tronco cataceto eu aconselho plantar em tronco tá e uma coisa muito importante plantou orquídea deixa firme não deixa ela bamba se ela ficar bamba não enraiza não desenvolve tá e eu sei que vai ter alguma pessoa que vai vir nos comentários falar assim ah você falou que ia falar sobre enraizamento e você não falou nada pra fazer gente é simplesmente isso não é um produto é o ambiente não é o que você vai jogar na planta é o substrato é a hora de replantar e é a umidade e a luminosidade tô gravando esse vídeo aqui pra vocês deixa eu ver a hora 3 horas da tarde aqui a luminosidade no orquidário as plantas tudo pegando sol pegando a luminosidade filtrada pelo sombrite né isso auxilia no desenvolvimento né vocês podem observar aqui tá um ambiente mais úmido por conta da graminha por conta das plantinhas e tudo mais né e eu molho aqui praticamente diariamente só que ontem eu não molhei porque choveu à noite né e aí essa umidade se mantém aqui não fica exagerada não tem risco da planta apodrecer isso ajuda no enraizamento mais rápido né e fazendo plantio igual eu mostrei pra vocês com raízes livres você vai garantir a saúde dessas raízes mesmo em períodos de muita umidade porque nunca vai ficar encharcada né então a gente é bem importante a gente fazer isso né manter ao máximo aí a saúde do enraizamento das raízes das orquídeas porque elas não gostam de jeito nenhum de substrato encharcado elas odeiam umidade toda vida ali nas raízes tem que estar livre elas foram desenvolveram ao longo de milhões de anos pra isso aqui ficar expostas ficarem livres né então a gente só precisa dar isso pra elas né essa liberdade nas raízes vamos dizer assim e a umidade pra que elas consigam desenvolver porque também não adianta você plantar desse jeito com as raízes livres e molhar só uma vez na semana não tem que molhar mais frequentemente né as minhas é que eu molho praticamente dia sim dia não em dias mais quentes períodos mais quentes eu molho quase que todos os dias mas é isso que traz o desenvolvimento tá põe as raízes aí pra pegar mais ventilação elas vão pegar luminosidade também né não vão ficar abafadas não vai ter risco de apodrecer você vai ter plantas mais saudáveis mais bonitas e vai acabar toda aquela preocupação que a gente tem de quando começa a chover a gente fica assim nossa se chover mais um dia a planta vai morrer se chover mais um dia a planta vai apodrecer não porque não vai ficar água empossada mais a umidade vai se manter só no substrato do fundo do vaso a maioria das raízes vão estar aqui por cima então nenhuma delas vai apodrecer né se quiser plantar também sem substrato igual essa falenopsis pode mas o plantio com um pouquinho substrato no fundo dá resultado viu e eu fiz aí com plantas enjoadas esse aqui é um once de um vulcano uma planta enjoada para desenvolver olha aqui três brotos super saudáveis a planta não desidratou mas aí a gente tem que molhar um pouquinho mais tá substrato só no fundo ali ó para vocês verem tá vendo algumas pedrinhas ele já está começando a enraizar porque está úmido aqui eu não sei se vai dar para ver aquelas raizinhas branquinhas ali do cantinho ó tudo raizinha nova tá vendo mas é isso ó fiz o plantio tá aqui o desenvolvimento tá aqui o resultado substrato só no fundo raízes livres vasos super furadinho molhar frequentemente ter uma umidade ambiente legal no orquidário igual eu falei para vocês para melhorar essa umidade ambiente colocar mais plantinhas igual aqui tem o platicérion tem essa costela de adão tem a zâmia algumas samambaias aí que ajuda na umidade ajuda a melhorar o ambiente e principalmente sombrite nas laterais de 50% porque ele também vai ajudar a segurar um pouquinho a umidade aqui dentro e aí vocês vão ter o enraizamento mais rápido as plantas vão se desenvolver perfeitamente tá mas lembra não tem esse negócio de molhar a orquídea só uma vez por semana a maioria das pessoas não consegue enraizamento ou porque planta em vaso grande demais ou porque não firma a orquídea no vaso ela fica caindo para os lados ou então porque planta do jeito certo mas molha só uma vez por semana a planta vai só definhando as raízes secam e não dá certo ou então vai plantar enche de substrato demais molha demais apodrece as raízes tá então deixa as raízes livres assim você vai poder molhar dia sim dia não quem mora em regiões mais quentes todos os dias sem problema nenhum elas vão desenvolver vão amar esse tipo de cultivo igual estou mostrando aqui para vocês já há um tempão esses resultados né e aí acabou a preocupação da umidade excessiva em períodos chuvosos tá então isso que faz a orquídea enraizar tá se quiser usar enraizador ah eu quero usar enraizador para melhorar ainda mais o enraizamento para acelerar pode sim não tem problema né mas para você para esses produtos fazerem efeito né quem usa enraizador quem usa alguma coisa e o adubinho orgânico em si é um ótimo enraizador para essas coisas que a gente joga para melhorar o enraizamento e o desenvolvimento das plantas funcionar tudo isso que eu falei para vocês ao longo desse vídeo tem que estar ok tá bom porque não adianta a gente plantar em um substrato totalmente encharcado em um substrato velho abafar demais as raízes e usar enraizador e usar algum outro produto não vai adiantar porque as raízes novas que saem vão ficar abafadas vão ter umidade demais e vai acabar apodrecendo então siga tudo isso que eu passei para vocês nesse vídeo de hoje tá bom e aí depois quem usa algum produto quer continuar utilizando aí para desenvolver a planta perfeito mas isso é o principal para vocês terem um bom enraizamento e todo esse desenvolvimento que eu mostro aqui tá bom molhar sempre que ver que o substrato secou secou pode molhar se ainda está úmido não molha não tá bom mas é isso gente eu espero ter ajudado vocês de alguma forma quem gostou do vídeo de hoje curte aí compartilha não esquece de se inscrever no canal para mais dicas porque assim sempre que eu mandar vídeos novos vocês vão estar recebendo aí tá bom um beijão para todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal qualquer dúvida deixa aí nos comentários tá tchau tchau tchau